Só ladeira abaixo, viu? Eu tô me descobrindo muitas coisas agora com 30 anos. Olha essa pele com cara de pele. E aí, gente linda desse YouTube, bora falar da base invisível? Eu apelidei essa base de base invisível, não foi nem a própria Eudora. Mas assim, eu precisava trazer esse vídeo aqui mais completo pra vocês, porque essa base me impressionou muito. Essa daqui é a nova base da Eudora, que a gente vai mostrar hoje, que é a Eudora Glam e Skin Sculpt, tá? A Eudora lançou essa base com o intuito dela ser uma base mais tratamento, porque ela tem bioestimulador de colágeno, que o colágeno, né, que deixa a nossa pele lá mais pra cima. Ai, sabe aquela pele do bebê que você olha e fala, meu Deus, que brilho, olha que pele firme. Então, é isso que a gente vai perdendo quando a gente completa 25 anos. Sim, gente, dos 25 pra baixo, a nossa produção de colágeno vai caindo, né? Só ladeira abaixo, viu? Eu tô me descobrindo muitas coisas agora com 30 anos. E é engraçado, gente, se você tem 30 anos, você vai se identificar, porque fala assim, Ai, quando você fizer 30 anos, você vai ver a dor nas costas, e fala, como é possível? É muito possível, muita coisa acontece depois dos 30, mas é uma idade muito boa. Diria que é a idade que eu tô mais realizada, porque eu tenho um pouco mais de maturidade do que quando eu tinha 20, eu tenho mais estabilidade financeira hoje, mais responsabilidades, tipo assim, né? Então, tenho minha familhinha, eu diria que é a melhor fase da minha vida. Mas é isso, né? Nem tudo é perfeito, né? O cabelo cai, colágeno também, né? O que mais? Era as coisas, né? É isso. Vamos lá! Vamos falar de uma coisa boa, que é essa base que eu quero mostrar pra vocês. Eu vou começar aplicando já. Antes de aplicar, na verdade, eu vou hidratar meu rosto. Vou ser muito sincera com vocês, tá? A Eudora, ela me chamou pra fazer publicidade dessa base. Eu testei, obviamente, amei, e fiz a publicidade dela lá no Instagram. Mas esse vídeo aqui que eu tô fazendo pra vocês não é contratado, tá? Eu quis fazer ele mesmo porque a base é muito boa e merecia um vídeo aqui pra vocês. Tô usando Hyper Real, da MAC. Esse hidratante é surreal, ok? Nossa, ele é muito bom. Dá um brilho, dá um viço. A cor que eu vou usar dessa base aqui é a cor 15. Se eu não me engano, é a cor 15? É isso mesmo. Isso, e são 12 tons de base. A embalagem é parecida com a base da Nina, então segue aquele padrão de bisnaga, com a tampa dourada. Ele tem esse aplicador aqui fininho, o que pra mim é muito bom. Eles não ficam inventando moda, fazendo uma embalagem que vai complicar o nosso dia-a-dia, e pump, e bibibi. Gente, isso aqui, ó, o básico que funciona, não precisa de muito. Até porque, embalagem no Brasil, gente, é uma coisa muito cara. Teve sim, vou contar um segredo pra vocês. Teve uma época que a gente tava vendo pra abrir uma marca de maquiagem, mas não deu certo. A gente nem seguiu muito em frente, a gente só tava fazendo pesquisa e tudo mais. A gente nem avançou, sabe? Era uma ideia mesmo. E a gente viu que embalagem é uma coisa muito cara, conversando com a galera que tem marca e tudo mais. Então, às vezes, é preferível que a marca faça uma embalagem mais simples e funcional e invista em ativos no produto, do que ter uma embalagem super pomposa e o produto ser uma porcaria. Porque, assim, se você tem um produto super bom, com uma embalagem maravilhosa, esse produto vai sair muito caro, gente. As coisas aqui no Brasil são diferentes. Então, ela tem bioestimulador de colágeno, ácido hialurônico, então vai deixar a pele hidratada, né? E vamos lá, vamos à aplicação. A cor ficou quase perfeita pra mim. Não diria 100%. Se ela fosse um tiquinho menos amarelada, fosse um pouco mais pro neutro, teria ficado ótima. Qual a grande questão? A base diz que tem um efeito velvet, um efeito veludo, aveludado, né? Gente, você sente isso na hora que você passa o dedo na base. Ó, vou espalhar aqui. Juro. Parece um mousse. É como se a base tivesse ar aqui dentro. E ela é uma base invisível, porque ela consegue... Calma, gente, que eu vou ficar empolgada. Ela consegue uniformizar a pele do rosto e desaparecer. É isso. Ela desaparece. Eu não tô mentindo. Quando eu testei essa base, eu falei, quer? Que bruxaria é essa? Olha isso aqui. A textura dela, ela é muito similar à textura da pele. Então, ela não vai te acrescentar aqui. Olha isso, gente. Uma textura diferente. Esse efeito mousse, pra mim, foi a grande chave. Porque é uma textura muito igual à da pele. Olha isso! Olhem aqui as marquinhas que eu tenho, tá? Nanã, vermelhidão. Espalha a base. E ó que eu ainda tô com um pincel duo fiber, que ele tende a deixar a base um pouco mais natural. Se eu tivesse passando com um pincelzinho mais duro, a cobertura ia ser maior. Agora, eu vou passar um pouco mais. Dessa base. Calma, gente. Vocês tão falando, ai, mas não tá cobrindo tanto. Calma! Eu vou ensinar pra vocês um negócio. Vocês vão gostar. Vou usar esse pincel aqui, tá? Ele é mais fofinho. Batidinhas. Você não precisa passar uma máscara no seu rosto pra ficar com uma pele bonita e uniformizada. Você vai retocar o que você quer com corretivo. Você não precisa passar um quilo de base. Tem uma base que não dá pra ver sua pele por baixo, que fica aquela coisa zero natural. Entendeu? Você não precisa disso. Você consegue, com uma base bonita dessa invisível, um pouco de corretivo, ter uma make linda, com a pele uniformizada e ainda com acabamento de pele. Olha essa pele com cara de pele, gente. Olha isso aqui. Temos olheiras? Temos. Mas aí é que entra o corretivo em correções pontuais. A gente não precisa passar aquele quilão de make. Sério. Sério. É muito bonita essa base. Agora vamos pro corretivo pra vocês verem o resultado final. O corretivo que eu vou usar também é da Eudora, que eu amei. Já fiz até um vídeo dele a mais lá no Reels, porque eu amei de verdade. Ele é um corretivo cushion. A grande questão, gente, ele é bem fininho, tá? Isso daqui é aquela maquiagem que você não vai precisar se preocupar. Você vai ficar com cara de make, porque é tudo muito fino. Ó, eu tô usando a cor 25. E pra corrigir, gente, tem que ser o tom da sua pele. Não adianta você usar um corretivo mais claro pra iluminar antes de corrigir, senão a olheira vai ficar acinzentada, azulada. Ó, espera aqui um pouquinho. Vem com o pincelzinho de corretivo. O meu já tá podre. Preciso lavar, coitado. E eu gosto de aplicar duas camadas, tá? Porque a pessoa aqui, né, nasceu desse jeito. Graças a Deus. Com muita olheira. Deixa secar um pouquinho. Agora a gente vem aqui, ó, nas pontas, em locais pontuais, que a gente quer corrigir mais. Sem uma coisinha ou outra. Inclusive, esse corretivo dá pra usar como base. Ai, ele é muito bom. Aqui, uma manchinha aqui de espinha. Vamos selar com pó. Vou usar esse aqui da Shiglan, gente, que eu tô viciada. Vamos ver se o da Boca Rosa vai substituir esse pó, porque eu tô ansiosa pra testar. Todos nós estamos falando das coisas da Boca Rosa, né? Porque eu estou muito ansiosa. Olha essa pele com cara de pele. Olha isso, gente. Você vê assim, ó, dá pra cobrir tudo, mas dá pra manter uma naturalidade. Não precisa cobrir 100%, sabe? Enfim, pra mim, essa é a base invisível. Realmente, isso aqui não foi nem a Dora que falou. É eu que tô falando mesmo. Porque a textura dessa base, ela deixa a mesma textura de pele. Eu sei que eu tô repetitiva. Eu sei. Mas eu quero que frise aí na sua cabeça. Uma outra questão também é, pra você que tem a pele mais madura, uma pele com mais textura, uma pele com mais linhas de expressão, essa base, ela não vai marcar. Justamente por ela ser ultra fina. Então, ela não vai ficar acumulando, não vai ficar evidenciando. Odeio base que marca aqui a nossa linha do sorriso, sabe? Que você faz aqui, aí fica aquela linha marcada. Aí você tá com a cara assim, e tem uma linha que não faz sentido. Essa base não marca nada. Eu que aqui é bem forte em minhas linhas. De fazer careta da academia. Hum. Ó. Não marca. Não marca. Enfim. O mercado tá super aquecido de lançamento, e eu sinto que, assim, o Brasil tá arrebentando em produtos de muita qualidade. Foi a época de que maquiagem era só maquiagem, e agora a gente tá tendo muito produto com ativo, de cuidado com a pele, de skin care. E nessa aqui, a Eudora arrasou. Então, se você tá pensando aí, ó, tá em dúvida, tem o seu Gabrielinha de aprovação. Eu gostei demais. E é isso, meu povo. Esse é o vídeo. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês concordam comigo? Deixa a opinião aqui de vocês. Eu quero saber o que vocês acharam vendo aí, ou se você tem essa base, comenta aqui embaixo. Um beijo, e a gente se vê no próximo. Tchau!